Música Oi gente, aqui é a MyFeedings e bem vindos a mais um vídeo do especial Halloween E o vídeo de hoje vai ser essa maquiagem de palhaço, assassino, macabro Uhuuu Bom, só um recado muito importante, antes de tudo, é de que por favor não usem essa maquiagem pra assustar as pessoas na rua Vocês sabem como é que tá a situação, que não dá brincadeira, que não é fácil Se vocês quiserem uma festa particular, de família, fazer uma maquiagem de palhaço, tudo bem Mas não saiam assim, não assustem as pessoas na rua, por favor Eu fiz a maquiagem do palhaço, porque é um clássico de Halloween Eu já fiz ano passado e estou fazendo uma nova versão esse ano Eu só quis não deixar de colocar o palhaço nessa vista de especial Porque ele é um personagem muito importante Então eu espero que vocês gostem e continuem assistindo Logo de início, cubro os cabelos colocando uma toca careta Para começarmos a esculpir esse palhaço macabro, moldo a massa mágica com a ajuda de uma espátula e água A expressão deve ser bem marcada e a sobrancelha super arqueada Como de costume, passo látex por cima para garantir que tudo ficará em seu devido lugar O nariz é feito com uma bolinha de algodão Passando três camadas de látex Deixo uma sobra para encaixar o meu nariz dentro Aplico o talco sempre sob o látex para evitar que grude Começamos a pintura do nosso clown utilizando pigmento branco por todo o rosto e pescoço Não se preocupe em deixar a cor uniforme, sabe por quê? Porque depois eu venho com esse pincel grande e mancho tudo de preto Novamente, com o pigmento preto, destaco o formato da expressão macabra Pinto toda a região dos olhos e esfumo de forma que a maquiagem pareça escorrida O que torna um pouco mais creepy Sombreio também a parte de cima da sobrancelha Do outro lado, desenho quase um losango comprido em pancake azul Deixe os seus traços bem esfumados, pois aqui não é concurso de beleza Escureça embaixo da expressão franzida e o centro do desenho para destacar o olhar medonho A boca comprida é o que dá graça e sarcasmo ao palhacítio Oi meninas! O vídeo de hoje vou ensinar como aumentar os lábios sem precisar fazer cirurgia Apenas um truquinho de maquiagem Agora dou umas borradas para que a make convença na hora do susto E o pigmento preto na parte interna ajuda a reforçar o lado sombrio da força Passa o látex na ponta do nariz e na parte interna da nossa bolinha Espera um pouquinho e gruda as duas partes Ih, faz cosquinha! Pinto a bolinha com pancake vermelho, afinal não tinha como ser de outra cor Michel, tem alguma parte sem pintar ainda? Não satisfeita, espalho manchas pretas para criar a expressão de velho e sujo Faço o contorno em preto também, porque não tô pra brincadeira Coloco a peruca da loja Estoril Perucas só na parte de trás da cabeça Usando uma escova, ainda borrifo um pouco de vermelho por todo o rosto Em um olho vai uma lente cega da loja Morfine CN E na outra a lente amarela da loja Nippon Cosplay Obviamente não poderia faltar um tantinho de sangue Coisa básica, meio animalesco Vamos brincar meus amigos? Tô aceitando convites para a sua festa Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva para acompanhar os novos vídeos do especial Halloween Tchau! 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 Tchau!